Olá amigos, bom dia! Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma estrela que está fazendo um movimento bem interessante na nossa Via Láctea. Ela faz um movimento totalmente contrário às outras estrelas, às estrelas normais, que estão, normais entre aspas, né? Que estão na nossa Via Láctea. O movimento dela é totalmente diferente. Vamos saber que estrela é essa? Querem saber por quê? Vem comigo! Arturus Alphabotis não está se movendo somente dentro do disco da nossa Via Láctea. Está se movendo perpendicularmente através do disco. Daqui a milhões de anos, ela estará fora de visão, pelo menos, para os observadores da Terra, observando-a a olho nu. Arturus, ou Alphabotis, é a mais brilhante estrela vista a olho nu na constelação de Bootes, o Boeiro. A brilhante estrela laranja Arturus é especialmente notável por causa do seu grande e particular movimento. Um movimento lateral no nosso céu. Apenas a Alphacentauri, a estrela mais próxima do nosso Sol, tem um movimento próprio, justamente com as estrelas de primeira magnitude, ou estrelas mais brilhantes, em nossa vizinhança estelar. E, obviamente, esse maior movimento próprio de Alphacentauri é devido ao fato de elas serem tão relativamente próximas a nós. Mas, de qualquer modo, o que esse movimento próprio de Arturus pode estar nos dizendo? Esse movimento indica que a estrela está, na realidade, se movendo a uma tremenda velocidade, cerca de 112 km por segundo, em relação ao nosso Sistema Solar. Além do mais, Arturus não está se movendo juntamente com o fluxo de movimento das outras estrelas do nosso disco galáxico. Ao invés disso, ela está cortando a nossa Via Láctea de forma perpendicular. Arturus aparenta ser uma estrela velha. Ela parece estar se movendo juntamente com um grupo de pelo menos 52 outras estrelas, conhecidas como a Correnteza de Arturus, ou Grupo de Movimento de Arturus. Em inglês, Arturus Stream, ou Arturus Moving Group. Conforme Arturus cruza o disco galáctico, ele irá eventualmente alcançar um ponto mais próximo do nosso Sol. Esse maior ponto de aproximação acontecerá daqui a 4 mil anos, quando a estrela estará a uma poucas centenas de anos-luz mais próxima da Terra do que está hoje. Mas lembrem-se de que Arturus não está se movendo com a corrente normal de estrelas no disco da Via Láctea. Assim, nós perderemos a visão dessa estrela. Daqui a milhões de anos, esta estrela estará fora da vista de qualquer futuro habitante da Terra, ou, pelo menos, para aqueles que estiverem aqui na Terra e observando a olho nu. Considera-se que Arturus é consideravelmente mais velha que o nosso Sol. Quando o Sol se tornar uma gigante vermelha, o Sol deverá ser uma estrela muito parecida com o Arturus é agora. A gigante vermelha Arturus é aproximadamente 25 vezes o diâmetro do nosso Sol. Ela não é a maior das gigantes vermelhas. Entretanto, como mostra essa figura, nós vemos os tamanhos comparativos entre Arturus, Antares e o Sol. Por causa do seu grande tamanho na luz visível, Arturus irradia mais de 100 vezes a luz do nosso Sol. Se nós considerarmos o infravermelho e outras formas de energia, Arturus é aproximadamente 200 vezes mais poderosa do que o Sol. Sua massa é difícil de ser determinada, mas aparenta ser levemente maior do que a do Sol. A cor avermelhada de Arturus indica que sua temperatura é aproximadamente 7.300 graus Fahrenheit, 3.038 Celsius, o que torna muitas vezes mais fria do que a superfície do nosso Sol. Bom, este era o assunto que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Deixem um like, divulguem o vídeo, compartilhem, comentem. Um abraço e até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau. E tchau, tchau.